Vamos cantar, já tem a surpresa, hein? Bate na palma da mãe, vai, tchau! Aí sim! Aí Brasil! E vai ver que o povo é maior Quando eu não for mais seu cobertor Nem ouvi minha voz dizendo Já é hora, acorda, amor Ainda é tempo pra nós Seu lugar é aqui Nem passou, nem vai passar Quando a gente ama é assim Briga, separa Quebra a cara e volta a ver Que sem outra vida Tão sem graça Me liga agora Tô te esperando Vou te contar O que eu tô imaginando Suíte 14 Banheira de sumo E nós dois te amando E a luta O testemunha Janta, luz de vela E chão, põe com cereja A vida inteira o nosso amor De som e mesa E suíte 14 Vem, vem, vem Vem, vem E nós dois te amando E a luta O testemunha Janta, luz de vela E chão, põe com cereja Tá aqui na hora do fato A vida inteira o nosso amor Nessa Ai, ai, ai Ai, ai, ai A vida inteira o nosso amor Vem comigo, essa Que é segura Mas é sensível como um vidro Se emociona Quando a chama nem é uma ilha Mas com um brilho Teste lá que brilha E a ilha bate por lá Se você merece o melhor Quem gostou faz barulho Sensacional! NOOOOO